Música Sou Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB. Nós estamos aqui em Balsa Nova, no recanto Lins de Vasconcelos, que nos foi oferecido pela Federação Espírita Paranaense neste final de semana para o segundo encontro nacional dos trabalhadores da área de estudo do Espiritismo. Estamos reunidos para planejar as ações dos nossos próximos cinco anos na área de estudo do Espiritismo. Então, estamos desenvolvendo com as federativas, que mandaram os representantes, aqui todas as atividades que a gente pode desenvolver para a promoção, para a divulgação, para a implantação da área de estudo do Espiritismo no movimento espírita brasileiro. Meu nome é Arthur, eu vim representando a Federativa do Estado do Acre. Primeiramente, gostaria de agradecer a Federação Espírita do Paraná, que vem recebendo a gente de forma magnífica, um evento incrível. O local aqui que ofertaram para a gente é um local que você vê que tem uma espiritualidade amiga, auxiliando, o local é lindo. O evento está sendo muito significativo para o movimento espírita, pois a gente vem debatendo, discutindo sobre a área de estudo, coisas que vão ser aplicadas nesses próximos cinco anos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso movimento a qualificar a divulgação da doutrina espírita de um modo geral. Então, particularmente, está sendo um evento maravilhoso, uma experiência maravilhosa. E eu, assim, partilhando com outras pessoas que são mais velhas, mais experientes, estou absorvendo muito aqui. Espero que o que saia daqui contribua muito para o movimento. Então é isso, pessoal. Eu sou Mário Gonçalves. Estou representando a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu penso esse encontro como uma grande oportunidade de encontrar companheiros de todo o país que trabalham pela mesma causa, que é a divulgação da doutrina através do estudo, e conhecer realidades desses estados, dessas regiões, que a gente não encontra em São Paulo. Isso nos ajuda, nos enriquece em repensar ações e propostas para o movimento espírita. Meu nome é Nelly, eu sou do Estado de São Paulo, moro no interior do Estado, na cidade de Bauru. E aqui estou representando a UZE nesse trabalho maravilhoso, junto com companheiros de todos os estados do nosso Brasil, fazendo reflexões, entendimento, analisando propostas de trabalho no movimento espírita na área de estudos. E fico muito grata também à Federativa do Paraná, por estar nos recepcionando com mágicas fantásticas, trazendo a nós todos momentos muito gratificantes de inclusão, de reflexão, de aproximidade a todas as criaturas. Ficamos muito gratos à Federação Espírita do Paraná. Meu nome é Virgínia, eu sou do Estado de Minas Gerais, estou representando a União Espírita Mineira. Represento os corações mineiros e a alegria de estar aqui, neste evento maravilhoso, compartilhando com os companheiros de diversos estados do Brasil, e aprendendo, como diz a colega, aprendendo muito sobre como levar esse projeto da espiritualidade ao nosso movimento espírita brasileiro. Olá pessoal, eu sou o Leandro, Federativa do Estado de Santa Catarina. É uma alegria muito grande poder participar deste evento, onde está sendo planejado as ações para os próximos cinco anos da área de estudos espíritas. E desejo sinceramente poder deixar aqui a nossa parcela de contribuição, de troca de experiências. E é isso, muito obrigado. Boa tarde, eu sou o Josué do CRERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui junto com outro companheiro, representando a nossa federativa. Grande alegria encontrar esses companheiros de todo o Brasil, que estamos no mesmo módulo de trabalho, que é servir, se reencontrar. E o mais importante, unicidade, preservar a unidade dos conhecimentos espíritas, as trocas de experiências, que fazem com que a gente consiga entender, dentro desse imenso Brasil, que é um continente, quais são as necessidades que a gente precisa atender dos movimentos nas suas regiões. É sempre um prazer, é um grupo de trabalho, trabalho duro, árduo, mas é uma alegria muito grande estar compartilhando com esses companheiros aqui, e confraternizando, vivendo, trabalhando, tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes eventos que a gente tem na questão da área de estudos. É um prazer sempre, e com muito trabalho, com muita alegria, mas com muita vontade de acertar. Olá, eu sou o Antônio, da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, do Sul, das diretores da área de estudo do Espiritismo, um momento de construção da temática para ser implementada através das nossas federativas nos próximos cinco anos. Estamos vendo as metas, as ações e os assuntos relevantes num momento de construção coletiva, para que efetivamente possamos atender a necessidade de estudo para que o Centro Espírita seja essa escola de almas.